E amanhã tem a Orquestra Filarmônica de Goiás com encerramento da temporada 2018. A apresentação especial de Natal vai começar às 8h30 da noite no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O concerto vai ter a regência do maestro Marshall Gaioso e a entrada de graça. Este ano a Orquestra Filarmônica de Goiás propôs uma viagem de descobertas ao público goiano com repertórios diversos que usualmente não integram as temporadas tradicionais de corpos sinfônicos. Foram realizadas ao longo do ano mais de 30 apresentações e as atividades reuniram um público aproximado de 40 mil pessoas.